Logo do Acelio aqui com o Dr. Júnior. Dr. Júnior, primeiro, sua mensagem de ano novo, novo ano aí a todos os moradores de Peritoró. Desejar ao nosso povo de Peritoró um ano de muita luz, um ano de muita paz, que esse ano novo traga pra gente a esperança e, acima de tudo, a vontade de fazer mais, que seja um ano de vitória, um ano de vitória para o nosso povo de Peritoró que tanto precisa.